A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos a vida, o sonho, nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mau Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não fale, não fale, não fale Isso é muito legal Não fale, não fale Não fale, não se fale